E como nós já dissemos, terminada a cúpula do BRICS, o presidente Lula já embarcou para Angola, um país amigo de longa data. O Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência da nação africana em 1975. De lá para cá, o respeito mútuo e as relações diplomáticas e comerciais só aumentaram. Mas nos últimos anos, a aproximação com Angola foi esfriada por questões políticas internas do Brasil. Para retomar esse diálogo e essa cooperação tão importante para os dois lados e aprofundar ainda mais os laços entre as duas nações, o presidente Lula chegou nesta quinta-feira à Luanda, capital angolana. Separados por um oceano, aproximados pela história. Assim como o Brasil, Angola foi colônia de Portugal e, por isso, tem a língua de Camões como idioma oficial. Brasileiros e angolanos compartilham também um capítulo triste da história humana, o tráfico de pessoas escravizadas. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975. Desde 2010, as duas nações possuem uma parceria estratégica. Na terceira visita ao país, a primeira do atual mandato, o presidente Lula deve aprofundar o relacionamento com Angola. É uma porta de entrada para o Brasil, na África, ou pelo menos no entorno angolano, porque a África é muito diversa, né? E há uma receptividade muito grande por parte dos angolanos com relação aos brasileiros. Durante a visita à capital Luanda, Luiz Inácio Lula da Silva terá encontros com o presidente angolano, João Manuel Lourenço. A agenda inclui um pronunciamento de Lula na Assembleia Nacional de Angola e a participação em um fórum empresarial. Os dois países devem firmar oito acordos de cooperação em áreas como agricultura, saúde e educação. Em 2022, a corrente de comércio entre Brasil e Angola totalizou 1 bilhão e 400 milhões de dólares. No primeiro semestre de 2023, o fluxo comercial atingiu 870 milhões e 900 mil dólares. A cooperação técnica é destaque na relação entre Brasil e Angola. Desde 1997, 83 iniciativas foram realizadas. Atualmente, há três projetos na área de saúde em execução aqui. A implantação do Banco de Leite Humano, o primeiro do país, uma iniciativa para a prevenção e controle do câncer, que permitiu a formação de mais de 20 médicos angolanos no Brasil e um programa para tratar pessoas com doença falciforme. Este especialista destaca a importância da reaproximação do Brasil com os países africanos, especialmente os de língua portuguesa. A África está crescendo, crescendo muito, vai crescer muito mais, está se organizando e vai ser um grande ator. E tem uma outra questão que talvez não seja objeto da pauta, mas uma influência chinesa muito grande. A influência americana e europeia tem caído na África de uma forma bastante acentuada. E isso abre espaço para o Brasil também.